Avança a democracia, análise política com Humberto Dantas. Olá, olá amigos, olá Ana. Ana, é uma cena que fazia tempo que a gente não via, né? Pessoas fazendo filas nos postos de gasolina para o abastecimento de seus carros. De quem é a culpa? Ana, a culpa é do contexto, a culpa é da conjuntura, a culpa é do mundo. E aí não adianta sair apontando para esse ou para aquele governador, presidente da república. Não é o caso, Ana, não é o caso. O preço do combustível, Ana, é um preço regulado internacionalmente, que tem um impacto do dólar e tem um impacto da lógica de oferta e demanda. Se um país que resolveu declarar guerra contra o outro, e é produtor de petróleo, é tirado desse circuito, e se o dólar começa a aumentar de maneira significativa, porque o mundo está em crise e crises levam ao aumento do preço do dólar normalmente, porque o capital foge para os Estados Unidos ou se dirige aos Estados Unidos, eu tenho dois elementos centrais para explicar o preço da gasolina. O grande problema, Ana, é que o aumento do preço da gasolina, do gás, do diesel, enfim, dos derivados de petróleo, atingem o governo federal, principalmente, em dois pontos centrais. Um, gera inflação. A gasolina é parte do preço de muita coisa, além de ser um produto consumido por ela mesma, com peso nos índices inflacionários. E isso, Ana, faz com que a economia entre numa crise ou permaneça numa crise ou apresente uma crise ainda maior do que aquela. em ano eleitoral. Bom, Ana, a tal tempestade perfeita está montada, e aí o governo vem e fala em isentar imposto, em reduzir imposto, em tirar imposto. Aí o Senado vem e fala que os governadores têm que colaborar, e que o ICMS tem que abaixar, etc, etc, etc. Aham, ok. Mas que fique muito evidente. Muito evidente. Se a prioridade é conter a inflação e reduzir o preço de combustível, que a gente sempre se lembre, Ana, de um ditado clássico. Não existe almoço grátis. Alguém vai pagar essa conta. Se o governo para de arrecadar, se o governo abrir mão de arrecadação, se o governo isso e aquilo, vai faltar na saúde, vai faltar na educação, vai faltar no aumento que os servidores públicos querem, em algum lugar vai faltar. E aí não vai adiantar chorar depois. Ou, vamos ficar sorrindo assim, achando que a gente está pagando um preço mais ou menos no combustível, ou muito alto, o que já estamos fazendo faz muito tempo. É, a conta tem que fechar. Avança, democracia. Avança.